Bem-vindo ao Herói de hoje, o canal que conta a história do seu personagem favorito. Eu sou Jonathan Maia, e hoje, você irá conhecer a origem de Dick Grayson, o Asa Noturna. O Asa Noturna surgiu pela primeira vez na revista Detective Comics nº 38, onde foi contada sua história de origem, que posteriormente foi expandir em Novos Titãs nº 1 e na saga Filho Pródigo. Dick Grayson era uma criança de 8 anos que era membro de uma família de acrobatas de circo, os Grayson's Voadores. Durante uma apresentação, a família dele foi assassinada mandando o mafioso Anthony Zuko, que estava extorquendo o dinheiro dos donos do circo. Na plateia dessa apresentação, estava Bruce Wayne, que viu a situação toda de perto, e decidiu adotar Dick por ter achado a dor do jovem semelhante a dele. Em pouco tempo vivendo com o Magnata, Dick acaba descobrindo que, na verdade, Bruce Wayne era o Batman. Não deixe nada a impedir que ninguém mais sofresse nas mãos dos criminosos, Dick começa a treinar com o Bruce para se tornar um vigilante, adotando o codinome de Robin. Como Robin, Dick presenciou o surgimento de muitos vilões do Batman, como o Crocodilo, o Pistoleiro e o Duas Caras. Porém, após algumas edições, Dick conheceu a filha do Comissário Gordon e se apaixonou por ela. Só que o romance nunca foi para a frente, porque Bárbara nunca revelou o que gostava dele. Bárbara assume o codinome de Batgiel e começa a ajudar a dupla dinâmica a punir os malfeitores de Gotham. Anos mais tarde, Dick teve um pesadelo, onde ele faria parte de uma equipe de jovens superpoderosos que iriam derrotar um nefasto vilão. Ao acordar, Dick descobre que tudo isso era uma visão da Ravenna, mostrando que um ser superpoderoso destruiria o mundo. A heroína pede ajuda de Dick para montar uma equipe que pudesse derrotar esse vilão, e ele confia nela, reunindo assim uma equipe de jovens heróis para proteger o mundo, chamada Os Novos Titãs. Logo na primeira edição dos Titãs, uma princesa alienígena caiu no nosso planeta, enquanto estava fugindo de uma raça de alienígenas. O grupo ajuda a princesa a derrotá-los, e perguntam qual o motivo dela estar sendo perseguida. Para aprender o nosso idioma e revelar a resposta, Stellar beija Dick Grayson, e consegue aprender o nosso idioma. Ao longo dos anos, Dick e Stellar desenvolveram uma longa relação amorosa, que superou o problema de namorar uma alienígena. Durante a saga O Contrato de Judas, Dick abandonou o manto do Robin, pois ele notou que o Robin sempre seria uma figura ligada ao Batman, e por conta disso, o herói se afasta um pouco da equipe. Só que nessa saga, o Exterminador sequestrou os membros dos Novos Titãs, e isso fez com que Dick Grayson voltasse a ser um super-herói, para salvar a sua equipe, assumindo o codinome de Asa Noturna. Ao longo dos anos, o relacionamento de Stellar e Asa Noturna começou a tomar novas proporções, fazendo com que eles quase se casassem no segundo volume dos Novos Titãs. Infelizmente, o casamento não aconteceu, pois a Ravenna destruiu a cerimônia, e colocou uma semente de Trigon dentro da Stellar. Após esse incidente, Stellar saiu da Terra, e entrou em uma jornada espiritual, enquanto Dick retornou para Gotham City, em uma época onde um super-vilão chamado Bane derrotou o Batman com as próprias mãos. Como Bruce estava impossibilitado, o anti-herói Israel assumiu seu lugar, e se tornou um Batman cruel e impiedoso. Felizmente, rapidamente Israel foi derrotado, e Bruce se voltou a ser o cavaleiro das trevas. Depois disso, Dick decidiu revelar seu amor platônico para Barbara Gordon, a Batgirl, que depois dos eventos de A Piada Mortal, abandonou seus dias como vigilante, e se tornou uma Hacker, chamada Oráculo. Barbara revela que ele também estava apaixonada por Dick, e os dois ficam juntos, fazendo com que depois de algumas semanas, o nosso herói pedisse a mão da Hacker em casamento. Durante a saga Filho Pródigo, Dick Grayson assumiu a identidade do Batman, e atuou como herói durante algum tempo, ao lado de Tim Drake, o terceiro Robin. Aparecendo em diversas mídias, o Robin se tornou famoso após sua aparição no desenho Teen Titans Go, Eu já fiz vídeos sobre outros Titãs, e você pode acessá-los clicando no vídeo de cada um, ou acessando o link na descrição. Para mais Origens de Personagens, se inscreva em nosso canal. Se inscreva!